E aí galera olha a pontezinha olha que gostosa E aí Bom dia, buenos dias. Galera, estamos saindo de Bariloche, indo em direção a Newquem. Hoje é dia 15 de junho. Ficamos aqui, demos uma alongada. Eu adorei Bariloche, achei maravilhosa a cidade. Tem muita coisa bacana que dá pra fazer de carro. Também tem muita trilha. Meu, isso aqui é infinito. Você pode vir aí e você vai ficar aí um ano conhecendo os lugares. E você não vai esgotar, porque é impressionante. Não só aqui, né? Todas as cidades aí tem muitos trekking pra fazer. E aqui Bariloche também, né? Olha o tipo. O tipo dessa nuvem aqui, ó, cruzando na estrada inteira, ó. Ó, ela vem daqui, ó. E vem cruzando tudo aqui, ó. Que louco, meu. Agora estamos começando o nosso retorno, mas ainda temos vários lugares pra visitar. Vamos pra Newquem, hoje. Então, a gente vai sair mais cedinho. Eu tô imaginando que não tem estrada congelada, nada, em direção à Newquem. Mas não sabemos, na verdade. Vamos que vamos. Vamos conhecer a estrada 237 hoje. Pelo que falaram, é uma estrada super bonita também. É uma outra forma de fazer os... Eles dizem, tipo, os sete lagos grandes, né? Não vai ter os sete lagos, obviamente, mas é o contorno por fora. Que é um contorno maior. Ela também chega a San Martín de Los Angeles. É. Só que daí ela não vai passando pela... É, pelo meio, né? Dos lagos. Ela contorna um rio. É. E ela vai margeando um rio, que é o Rio Negro. Se não me engano. E aquele dia que a gente se perdeu, que a gente pegou a estrada errada, a gente pegou ela. Então, a gente andou uns 40 quilômetros nela. E também é linda. Daí ela vai costeando um rio, beirando um rio, que é super bonito também. Então, vamos ver. Como é. Vila Trafú. Nossa, meu amor. É, meu amor. Olha isso. Se tiver afim, a gente vai por essa estradinha. Deixa eu colocar aqui no ponto da Vila Trafú. Meu amor, já tá decidido. Vamos. Meu Deus do céu. É, e tem três pontos que você marcou aqui. É, vamos andar. Pô, porque a estrada, do jeito que tá aqui, meu amor, tá maravilhosa. E olha o nível da estrada. Sim. Caracoles. Meu Deus do céu, meu amor. Olha o que é isso. É, galera. Das surpresas da viagem, quando a gente tem tempo. A gente descobre coisas incríveis. O que que é essa estrada? Como que é o nome dessa estrada? Essa estrada é indo pra Vila Trafú. É. Qual é o nome? Deixa eu ver. Calma, o que é isso aí? Aí você me pegou. Olha só. É. Ruta 65. Ruta 65. É a estrada de chão, mas perfeita. Não tem nem buraco na estrada. Ela liga São Martim de los Andes. Ela chega em São Martim de los Andes. Ou não, em Vila Langostura, desculpa. Nossa, meu amor, olha isso. Nossa. Meu pai do céu. Deixa eu ver se tá filmando, galera. Tá, tá filmando. Vou fazer uma fotinho aqui, rapidinho. Faz de pé de primeirense. Meu Deus. Tá gravando? Tá gravando, aham. Nossa, olha aqui, ó. Olha a cor. Galera, isso que hoje tá nublado. Cara, isso aqui com sol. Olha. Olha. E a casinha lá, ó, pra você. Nossa. Nossa, que lindo. Nossa. Olha a cor desse... Nossa, é muito... Muito verdinho, azul, sei lá que cor que é essa. Tem um monte de cachoeirinha. Nossa. Deixa eu dirigir um pouco aqui, a próxima parada a gente troca, daí você vai olhando um pouco. Não, não, pode ir, pode ir, pode ficar de boa. Curta aí. Não. Curta aí. Deixa eu ir, a gente troca um pouco, daí você vai fotografando. Olha, a casa é dentro da rocha, meu amor. Ó. Nossa. É uma parede que o cara fez. O cara fez uma parede num buraco de rocha, aí fez uma casa. Acho que vai durar aquela casa ali. Eu quero... Ah, pode ser que esteja num refúgio de... Ah, da galera que faz, né, campamento. Nossa senhora. E será que a gente acertou o dia de trazer o almoço? Meu Deus, meu amor. Ah, não, a gente ia comer bolacha o dia inteiro. Bolacha e fruta o dia inteiro. Olha o que é isso, meu amor. Que lindo, né, olha os detalhes. E olha lá em cima, parece uma igreja, né. Sim, das pedrinhas. Aham. Sim. Parece um castelo, uma igreja, sei lá. Sim. Deixa eu só ver o caminho aqui. Vai ter placa, eu acho. Mas é isso mesmo, você vai contornar. Se eu não me engano... Deixa eu achar aqui. Mais mesmo. Aí, galera, olha a pontezinha. Nossa. Olha que gostosa. Nossa. Nossa. O que é esse rio com aquela montanha lá no fundo? Não, e essas pedras aqui? Nossa. Estradinha para a Vila Trafunga. Agora voltando. É, agora voltando. Faltavam uns 15 quilômetros ainda para chegar. A gente decidiu voltar, começou a pingar. E como é estrada de chão, aí ficou meio com receio, né. Porque depois para voltar com uma dessa chove, daí fica tudo cheio de barro. E o nosso carro, olha, não é um 4x4, né. Então é melhor não. É, ele iria. É mais porque daí a gente não consegue ver as paisagens, né. A gente sairia da nossa rota por mais ou menos duas horas. E não, e talvez não conseguisse ver, né. Olha, meu amor, que verdinho. Nossa. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.